Está bem! Até lá, os enfermeiros Pascal e Rapunzel estão às tuas ordens. Então, de que é que vais precisar? Minho, por isso... Oh, está bem! Eu percebo! Queres fazer as coisas à moda típica da Cassandra? A solo! Só preciso de paz e sossego. Está bem! E mais uma almofadinha? Sopa? Canção de embalar? Queres-te ouvir o colchão? Pentear-te o cabelo? Conta uma história? Máscara? Jogo de dama? Agradeço. Entrelaçados. A série no Disney Channel. E aí E aí